No vídeo de hoje, eu e o Gelli tentamos reproduzir as melhores burlas do StumbleGuys E a cada burla feita com sucesso, temos a chance de rodar a roleta de skin duas vezes E a primeira burla que a gente vai ver é do mapa Block Dash, vamos descobrir como é que faz Eita, lá vem ele, muito normal Aham, aham, aham Aham, que isso? Ah, isso é burla? Ah, isso é muito fácil, Marcelo Que assim, ó, a parada tá vindo pra frente, Marcelo, ao mesmo tempo, entendeu? É, continua difícil, mas tudo bem Ah, achei muito fácil, hein, Marcelo Vamos tentar? Vamos tentar Eita, Gelli, tamo aqui, agora o melhor vencerá, tá? Ah, meu parceiro, eu já tô aqui com a minha skin especial só pra te amassar A pelona, ih, já vai dar pra fazer a burla? Não, não vai dar não, Gelli Ih, ai, quase que eu morro, velho Calma aí, cara, tem que fazer a burla, não morrer Ai, caramba, velho Ai, ai, calma Ai, caramba Aqui dá, aqui dá O negócio é meio enrolado, Marcelo A gente falou que era fácil, Gelli, a gente não pode passar essa vergonha, não Não, é muito difícil ficar em cima, Marcelo É porque ele anda pra trás, aí você não sabe se anda pra frente Vou fazer assim, ó É minha super burla A burla de... O Gelli se matou, gente Eita, que agora eu vou mostrar que eu sou profissional Vai fazer de primeira, Marcelo? Não, de primeira não, de segunda, tá? Porque é primeira pros fracos Minha mãe que me falou isso Não, não, tá tranquilo, esse não tinha nem como subir Agora, agora tem Puts, desculpa, Gelli Calma, aqui dá, vai, 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 vai Ele quebrou os dois Esse tá ruim, agora que dá Agora vai, 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 pera Ah, não Não dá, ele anda muito rápido Quase que eu caio Meu Deus Vai, Gelli, vai, Gelli Pelo amor de Deus Agora dá Aqui tá, aqui dá Aqui dá Aqui dá Pelo amor de Deus Pulei, pulei Mas e agora? Mas e agora? Não, pula Não deu, não deu Mas eu consegui uma parte Agora, agora dá Ah, morri de novo Mano, morreu Marcelo, eu descobri o nosso erro Marcelo, a gente precisa, um de nós, quebrar o bloco E o outro subir no negócio Eu quebro e tu sobe Eu subo Eu subo Calma aí, calma aí Aqui dá Mas é que tá, aqui tá muito lento, Marcelo Vamos deixar avançar um pouco no bloco 10 Quase que vai de arrasta pra cima Vai, 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 vai Gelli, Gelli Gelli, 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 Gelli Calma, calma, tá tudo bem Fica paradinho Tudo bem, a gente quase morreu Opa, opa Aqui é uma chance Agora tá começando a vir mais rápido Agora é chance Boa, Gelli Eu acertei a bula aqui Fica, fica, fica Ah, ele conseguiu Eu consegui ele Não, tem que pular de um pro outro Não, mas eu consegui ele Ah, mas eu também tô aqui Ai, o negócio Meu Deus Meu Deus Pô, vai Galera, valeu, né Vai, a bananinha dançando aí Isso aí é dança de vitória Tudo bem, Marcelo Deixa que eu vou na próxima O meu acaso na Cotacara aí O Marcelo já tá com uma pontuação Eu não tô com nenhuma burla ainda feita E agora vai ser mais uma burla do Block Dash Vamos ver a complexidade dela Eita, lá vem ele, ó Meu Deus do céu O Teus é uma lenda Vamos ver O que que ele tá fazendo Ah, parou, impossível Isso aí não tem como não, gente Voltamos, Gelli Agora é pra ficar, cara A gente tem que representar a curta disso aqui, cara Meti a burla Já toma essa burlinha aí, bebê Cuidado, agora eu tô tranquilo Agora eu tô... Não, agora eu sou o mestre dos modos Não, agora você é lendário, né Famosa lenda viva, né Vamos lá Eu vou tentar agora já Que eu sou maluco Não, calma aí Não, não, Gelli Pô, você não tá fazendo da maneira correta Eu não sei também qual é a maneira correta Agora que eu parei pra pensar, né Agora eu vou dar vida, tá Eu vou dar vida Porque eu preciso honrar alguém aqui, né Honrar minha família Verdade Obrigado pela motivação, tá, Gelli Dá um medo, né Agora Não, agora vai Não dá medo, não Sabe do que? Eu tenho medo do bicho papão Isso aqui eu não tenho medo, não Vamos pra próxima, galera Porque essa não deu, né, Gelli Beleza, Gelli Vamos assistir a próxima burla Que é do mapa Lava Rush Essa a gente tem que conseguir Não é possível E agora, agora já era, né Agora Que isso? Que isso? Que moleque insano Sei lá, mano Vamos tentar esse negócio Bora tentar É aqui no início A gente já pula aqui pela beirada Aqui, ó Fim, beirada, mano Pode ir primeiro, pode ir primeiro Famosa beroba Famosa beroba Quero guerra com ninguém Na beroba estou Mano, eu tô com medo de andar Linha reta aqui Ah, faz palhaçada, cara A gente já mostrou as nossas habilidades Aqui ele falou que tem que fazer isso aqui Vamos tentar de novo, né Porque não é só de uma tentativa que vive o homem Pelo amor de Deus Não consegui Vou tentar de novo É tentativa e erro É assim que se faz o sucesso Então se bem que a gente tá errando muito Agora já ficou complicado Será que é a forma de pular que a gente tá errando, Gelli? Pô, com certeza, cara Consegui! Consegui! Nem ferrando Nossa, eu subi o segundo andar Falta o terceiro É de boa É o tempo de pulo Foi! Consegui! Eu consegui! Eu consegui! Não, eu consegui também! Isso é trapaça! Perdão Aqui eu não tô nem ligando Já passei Vou passar na frente do Marcelo Vou ganhar do Marcelo Pera, isso é a competição? É claro que isso é uma competição, Marcelo Então já toma essa burlinha Então já toma essa burlinha, bebê Pode pôr com a burla aí Que noite Não, a parte da burla é aquela outra ali, meu parceiro Agora ia ver quem vai ganhar essa parada aqui, entendeu? Ah é? Ah é? Ah é? Ah é? Eu tô querendo saber de nada, não É que eu sou burlador Marcelo, como você fez e eu fiz a burla Nós dois vamos ganhar uma girada de roleta lá no final Agora a burla é do mapa Super Slide Vamos ver isso aqui, meu parceiro Não, vai te catar Gente Gente, eu sou humano, né? Não roubou pra fazer... Que isso? O Chaves é insano, meu parceiro Cara, ele simplesmente não usa o mapa Ele usa a borda o tempo inteiro Ele só usa a borda Gelli, já tamo aqui no mapa Vamos demonstrar essas habilidades agora, tá? Tá, a primeira bula já começa aqui, ó Segunda Segundo pulo já... Ó como eu sou bom? Ô mano, isso é ridículo, velho Não faz nenhum sentido isso que ele tá fazendo Gente, o meu boneco tá com algum problema no pé Porque não tá... Vamos tentar lá na frente Ou dele que tá com alguma coisa a mais, né? Vamos fazer... Vamos sair dessa burla aqui Que essa a gente já sabe que é impossível Calma aí, vamos tentar ali na frente, então Fih, já pulei na beroba Aqui Eu acho que isso aqui... Então toma Toma Toma, papai, minha burlinha Calma, que eu tenho que ir pra lateral Calma, vai pra lateral, por favor Aqui Aqui, sonha Ó a burlinha do papai Então toma Olha a burlinha Tô no cantinho, tô no cantinho Esquece, esquece, esquece Tá tudo dando errado Esquece, pai Olha isso Já meti a burla Mentira Que isso Meti, meti uma delas Uma delas eu meti aqui Uma delas Aê, pulei Pulei O pai tá indo por cima de tudo O pai não quer nem saber Aê, fiz outra burla Meu Deus, eu sou muito insano Eu fiz quase todas elas, Marcelo Então, cara Eu acho que você merece esse ponto Galera Agora a burla é do Ice Heights Eu pontuei na última O Marcelo, infelizmente, não pontuou O Ice Heights, eu já fiz essa burla Eu acho que eu já fiz, tá? Vamos ver se é essa que eu fiz mesmo Ó, ó, ó Aê Nossa senhora Que isso Ó, vai acertar agora o outro ali Aê Que isso Ele foi pra metade do mapa Ele tinha que ser proibido Ice Heights, tá aqui o negócio Marcelo, meu Deus do céu Cara, é aqui no início, né? Ele pula daqui assim, ó Desliza, já dá um E o outro Ai, deu um tapa na minha casa Beleza, já sobe aqui, ó Subi Eu subo, mas não dá nada Será que tiraram a burla, Gelli? Não, acho que não Acho que não Olha onde eu tô, Gelli Gelli, olha onde eu tô Tá, pula em cima Pula aí, vê se você quiser Que isso É isso Calma, calma Aê, vai Não, não, não Não A gente sabe que tem como Tem que só pegar pressão Obrigado, então toma essa burlinha Então toma essa burlinha, Gelli Toma Ah Marcelo, eu achei bom Achei bom Você praticamente já fez metade da burla Mas agora, então, vamos ver se você passa pela prova da burla da parede Ó, 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 ó Se joga na parede Pegou o primeiro Ó, 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 ó Pegou o impulso Tá deslizando ainda Que isso? Agora vai por cima, ó Ó, ó Esqueça tudo, meu parceiro E assim você vai deslizar até o fim Beleza, Marcelo Você fez metade E eu fiz uma burla que eu inventei ali Que na verdade é muito famosa aí já no jogo Então cada um ganha pontuação máxima Ó, eu não perdendo por mim, tá tranquilo Beleza, Gelli A próxima burla é do mapa Laser Tracer Vamos ver como que é Que isso, meu parceiro Que isso? Mano, como que ele tá fazendo isso, gente? É porque o segundo pula, ele pula o laser Parece que você vai bater, mas ele pula Que insanidade, Marcelo Ele tá zerando o laser Você tem noção disso? Esse é um dos mapas mais difíceis do jogo Eu acho que é impossível Mas a gente merece uma competição aqui nesse vídeo Pra as coisas ficarem mais difíceis pra um de nós Eu contratuo agora? Quem fica mais tempo? Vem, sem perder a amizade Cinco minutinhos Vem, agora o melhor vencerá Já digo eu, né? Porque o melhor é sinônimo de Marcelo da RV Então tudo bem Por enquanto tá muito fácil, Marcelo Muito fácil Soco pode, né? Soco pode Para com isso Soco não pode Mano, 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 mano Para, 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 Gelli Para, Gelli Caramba Caramba Ganhei Eu ia perder, meu Deus do céu Esse é o mapa Spin Go Round A gente vai passar pela última burla aqui do vídeo Depois disso a gente vai rolar Rodar a roleta pra ver quem vai ganhar mais skins lendárias O que é isso, mano? Mano, eles simplesmente O Chaves é meio Ele é meio pesco-tapa nas burlas, né? Mano, ele ignorou tudo do mapa E só tá indo, na fé de Deus Ele vai pelo cantinho Basicamente a burla é ir pelo cantinho Que isso, velho? Desnecessário Desnecessário que eu vou fazer com você Ganhar de você Vamos lá Spin Go Round estamos E Spin Go Round ganharemos, tá? Eu acho E eu já pulo aqui, ó Vou aqui Já tá na maldade da burla? Que isso? Quase Tu já fiz ela de cara Então já toma minha burlinha Já toma minha burlinha Toma, Gelinho Gelinho Clashinho Ah, pelo amor de Deus, velho Não, 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 não Fih, aqui é a bananinha dourada, né? Tu me ganha ali e eu ganho aqui Aê, subi Cacilda Cai embaixo de novo Putz Aê, tô aqui em cima Tô aqui em cima Vem no talento, vem no talento Tô vindo no talento Tô vindo no talento Marcelo, dessa vez você não vai conseguir me parar não, tá? Fih, mas eu não como eu vou te parar se eu tô à sua frente Não tem como isso, né? A matemática básica não permite, né? Você, ó Tu caiu? É, mas tu também vai cair no mesmo lugar, Fih Não Não, eu vou fazer até que eu vou dar aquela até a voltinha dele Que ele dá Putz Quase que eu caí Ah, meu Deus do céu Não caí Não, tá, 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 tá Tudo bem Vamos antes que a gente perca essa porcaria, vai Tom aqui Ele veio, pegou por trás Eu vou ganhar Chama legal, tropinha Arrasta pra cima Beleza, Gelli Cada um ganhou quatro partidas Então, tecnicamente, pela minha matemática básica A gente tem oito rodadas nessa roleta aí Quem começa? Você começa, Marcelo Eu começo Você gira duas vezes Vamos ver É uma lendária, lendária, lendária Ou especial Ou lendária ou especial Se tiver, né? Mas eu acho que é lendária Ele passou Especial, especial Incomum, Gelli Não Eu não mereço isso, não Mas calma aí que eu tenho mais uma chance E vamos que vamos Que eu quero pegar esse especial aí, ó Vamos lá Vai, vai, vai Lendária, lendária, lendária Lendária, lendária 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 Perfeita Ah, cara Pelo menos Não Para de rir Pelo menos ela é incomum Não é comum, tá vendo? Vamos ver agora aí Se eu vou ganhar alguma Agora eu tenho dois giros Vamos ver Não, eu vou ganhar de primeira É um especial Só pra tu ficar boladão Impossível Comum Vem comum Vem comum, bebê Vem comum Vem, vem Vem pra mim Aê Não, pá, pá Tem algum tipo de brincadeira, né? É uma pegadinha, né? Bênis com o Santos Moleque, que que é isso? Eu ganhei de primeiro Anubis Vamos ver agora a segunda vez Segunda rodada minha Vamos ver Vem comum Vem virar a roleta Vai, mais uma lendária Mais uma lendária Mais uma lendária pro pai Ah Que que é isso? Mano, é possível O Gelli tá com algum contato secreto aí Com algum dono dos tambogás E tá botando as que lendária pra ele É possível Ah, pior que não foi não, meu parceiro Aqui não tem nem cortes Mas o importante, Eli Que agora sou eu E agora eu vou pegar duas especiais, tá? Pra você ficar quietinho na tua Vamos que vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tô me mexendo aqui Que eu tô nervoso, tá? A gente perdoa aí Especial Lendariazinha, lendariazinha Vai cair na lendária Vai cair na lendária Lendariazinha, bebê Ai, como? É difícil não render a sua cara, Martelo Desculpa Vamos que vamos Esse é o seu quarto giro, hein? Somando todos Você tem oito E é esse aqui que eu vou pegar a skin especial, galera Fica vendo Lendariazinha, bebê Vem lendária Ah, para, para, cara Eu vou chorar em vídeo Eu não gosto de chorar nem na frente da minha mãe Agora vamos pros meus dois giros Bora Não, eu vou ganhar mais duas lendárias Pra você ficar feliz Oh, 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 oh Não, agora não deu Mas quase uma lendária Você viu, né? Foi quase, foi quase Mas é na próxima, é na próxima Depois dessa roleta aqui Vai ser meu quarto giro Dos oito que eu tenho E você também Mesma coisa Ah, passou lendária, graças a Deus Ah, não, velho Mas já tô com duas, tô com duas e você tá com duas É, pegou polícia Polícia vermelho, tá bom Mas vai ficar melhor agora Porque agora eu vou conseguir Minha especial Que eu tinha dito no início, né, galera? Vamos rodar isso aí Agora vem rodando Vem rodando Especial, especial Uhum Especial Lendária pode ser também A lenda Ah, gente Eu já tenho turista já Marcelo, esse é o seu sexto giro Meu Deus Meu Deus Especial Vem, vem Não, não Não, cara Eu quero muito aquela esquina ali, né Não é possível Agora são das duas pra mim Bora Vamos ver Você só tem mais dois, Marcelo Se você não conseguir duas lendárias Você não vai nem bater de frente comigo Mas eu vou conseguir mais uma agora, lendária Mais uma agora, lendária Meu pai Ai Quase Pelo menos Não fui tão humilhado, né Tá, mais uma Mais uma Mais um giro pra mim Mano, mano Bora, bora Bora, lendária 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 Longe Olha, é, mano Poxa, foi muita sorte de principiante mesmo, né Beleza, galera Vamos agora pra minha rodada Que eu tô sentindo que essa aqui vai ser uma especial Mais dois giros Só mais dois giros É esse e mais um Esse cálculo tá certo, velho Porque, ó Eu já consegui minha especial Ah, não Vem, vem, vem Ah, não Vem, vem Não Não Vamos lá Ok Respira 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 Passou Passou Birolou, birolou, birolou Lendarinha Lendarinha pelo menos pra não ficar empada Pode ir, velho Já cansei Vamos mais duas últimas Só pra gente humilhar o Marcelo Que a gente tem dois giros mais Marcelo, tá tudo bem, irmão Fica tranquilo Eu sei que Eu sei que você tem potencial Eu não sei disso, não Só você que sabe Ó Incomum Cara Incomum, tá Assim como eu Uma pessoa incomum Não, agora é lendária Agora é lendária Vai Acolha Marcelo Vamos fazer o seguinte Você fica com uma lendária E eu fico com uma lendária E todo mundo fica feliz nesse vídeo Tô satisfeito Mas pra ficar mais feliz ainda Você que tá assistindo Tem que deixar o like E se inscrever no canal da Curta E esse aí foi o último vídeo Que a gente gravou, né Marcelo? Cara, foi muito bom E eu tô sentindo Que eu vou ganhar Aquela especial ainda Na minha vida Pelo menos Na minha vida Eu prometo que eu vou conseguir, galera Eu prometo Assiste esse vídeo aí Que tá muito bom, inclusive Tchau 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 Tchau